Fala aí pessoal hoje a gente vai fazer um serviço no Cacimbão inclusive o pessoal já está lá onde o Cacimbão fica próximo ao riacho e deu uma forte enchente no inverno e o mesmo afundou as laterais e hoje a gente vai consertar ele para quando chegar o próximo inverno ele está perfeitamente e eu vou mostrar para vocês então pessoal estou chegando aqui ao Cacimbão onde a gente vai fazer o serviço e vou mostrar para vocês pessoal situação do mesmo olha aí gente como é que está com mais um inverno aqui pessoal que o riacho passa aí entendeu com mais um inverno pessoal esse Cacimbão ele ia cair toda a alvenaria e o pior gente que é dos dois lados vou mostrar o outro lado para vocês agora ele inclusive tem água ele tem água ainda gente olha aí água muito baldeada toda essa terra tanto esse lado como o outro está aí dentro gente está dentro do Cacimbão vai ser um outro serviço para outro dia para ser feito vou deixar para vocês aqui olha aqui o outro lado gente tá toda essa terra pessoal caiu para dentro do Cacimbão aí um outro dia a gente vai fazer um mutirão aqui para tirar toda a terra que tem dentro aí deve ter mais ou menos 5 metros de terra dentro desse Cacimbão ou seja está impedindo que o Cacimbão crie água porque as veias de água do lençol freático ele está interrompido por essa lama aí está o amigo deusimar pois é pessoal quando ele é fechado a gente mostra para vocês tudo direitinho tá certo olha aí pessoal dificuldade para fechar essa cratera na verdade usando as pedras embaixo primeiro para essa base porque a alvenaria por dentro pessoal já começou a cair o lado de lá já foi fechado e falta esse outro lado isso aqui está se pegando aqui olha aí um trabalho que existe muito cuidado pessoal por causa que é uma cratera muito grande vocês podem ver aí estamos aqui com deusimar jarismar tudo parecido no nome e o futuro veterinário Pedro pois é isso pessoal é isso aqui pessoal futuramente tem que ser feito outro serviço está lá onde já foi fechado uma cratera fechadinho lá e aqui pessoal futuramente tem que fazer esse serviço aí a alvenaria por dentro está caindo entendeu tem que esvaziar essa água aí e fazer esse serviço agora aqui pessoal não vai ser feito manualmente não por enquanto vai ficar assim essa cratera aberta aqui dentro não tem gado para que possibilite a queda de animais aqui dentro não tem gado aqui nessa roça e vai ser feito por uma reta escavadeira que logo logo o rapaz está vindo aí para jogar terra aqui dentro gente como falei para vocês é uma cadeira do lado de lá e essa outra aqui pois é gente registrando para vocês esse serviço que já era para ter sido feito mas só agora que ele está sendo executado gente pois é galera o serviço feito aqui na parte de acertamento de tijolos para fechar aquela abertura que tinha agora só esperar para a semana a reta escavadeira para fechar essa cratera pessoal agora vai só chapiscar essa parte da parede da alvenaria e já era aí o Deusimar tranquilo né Deusimar show de bola pois é galera ficando nessa espero que vocês curtam esse vídeo aí dá o like aí comenta pessoal para dar engajamento para que o YouTube reconheça o vídeo e envie para outras pessoas valeu galera show valeu aí ó da lata valeu pessoal até o próximo vídeo tchau tchau Obrigado.